O César e Franca bateu o recorde de 36 vitórias, segue invicto, uma série que começou lá no Campeonato Paulista. A gente tem imagens aí, ó, com transmissão da TV Franca, narração do Marcos Rogério na ocasião. O César e Franca, basquetebol, vencendo a equipe de São Paulo, fechando o playoff em 2x1. Venceu o primeiro jogo lá, depois perdeu o segundo jogo aqui e o terceiro jogo deu a vitória. O título, a equipe francana consagrando-se aí campeã paulista pela 15ª vez. E aí, essa comemoração incrível que aconteceu no ginásio, o Pedro Cão, a gente tem imagens aqui da ocasião. A equipe celebrando, levantando o troféu, Lucas Dias ganhando o troféu de MVP. Enfim, foi uma grande festa com toda a Lucas Dias recebendo o troféu de MVP. O César e Franca, basquetebol, portanto, desde esse dia 13 de outubro do ano passado, não sabe o que é perder no basquetebol brasileiro, ganhando tudo. Campeonato Paulista, o NBB e depois também aí o Super 8 e a Champions das Américas, César e Franca, basquetebol. 36 partidas invictos, recorde histórico da época de 93 com o Hélio Rubens, pai, comandando a equipe na ocasião. Agora, o técnico Aninho faz esse recorde maravilhoso. E que venham mais vitórias, e que venham muito mais para o César e Franca, basquetebol, comemorar e muito mais. E a gente vai ficando por aqui, Samuel Sinto.